e ninguém dá muita bola para intoxicação acha que intoxicação é coisa de pessoas que não tem muito o que fazer quando a gente fala de intoxicação porque na verdade quando você faz um exame toxicológico esse exame principalmente se for o exame de sangue ele vai mostrar o que aconteceu nas últimas 24 horas por exemplo é um exemplo pra você se situar porque o sangue ele vai circulando e levando quem sabe aí o metal pesado vamos falar do chumbo ou ele vai falar sobre o chumbo nesse vídeo então quando uma pessoa se intoxica com chumbo esse metal pesado ele vai estar na corrente sanguínea durante algumas horas depois ele vai desaparecer mas você vai continuar intoxicado porque os metais pesados eles gostam muito de se alojar em alguns tecidos e alguns órgãos do nosso corpo principalmente aqueles órgãos mais gordurosos como por exemplo o cérebro esses órgãos que contém uma quantidade maior de gordura é o cérebro ele tem quase 70% de gordura para você ter uma noção para você ter uma idéia então os metais pesados principalmente e os metais não pesados também como por exemplo o alumínio eles gostam muito se alojar no cérebro é claro não é somente no cérebro estou dando aqui um exemplo porque o cérebro é um órgão bem gorduroso é uma substância lipídica então vamos lá quando o metal pesado ele sai do sangue ele vai se alojar em algum órgão específico e aí você com o exame que você tá fazendo só você não vai conseguir detectar grandes quantidades desse metal pesado e aí as pessoas acham que elas não estão intoxicadas que elas não têm é intoxicação por metais pesados como por exemplo chumbo que a gente tá falando aqui agora mas pode ser mercúrio pode ser arsênio pode ser qualquer outra coisa e aí o que acontece você sai do exame o exame não detectou o metal pesado mas ele tá lá e ele pode mudar o comportamento do órgão existe alguns estudos demonstrando que a intoxicação por chumbo ela causa um aumento da agressividade da violência a pessoa que está intoxicada por chumbo ela fica mais violenta do que as demais e isso foi feito nos estados unidos com aquelas pessoas consideradas violentas e os estudos mostraram que essas pessoas estavam com uma intoxicação por chumbo ou seja existia uma quantidade grande de chumbo armazenado em algum tecido dessa coisa dessa pessoa principalmente cérebro só que a medicina ela não entende muito dessa coisa de intoxicação quando o tóxico ele já está lá do órgão alvo e muitos exames não demonstra a intoxicação é necessários exames específicos para mostrar esse tipo de coisa existe alguns exames hoje que você faz para demonstrar o nível de toxicidade no seu corpo pelos metais pesados mas são exames específicos utilizava também o cabelo para fazer esse tipo de exame não é simplesmente o exame de sangue de rotina que você vai conseguir detectar intoxicação a não ser que você tenha sido intoxicado nas últimas 24 horas e muitas das pessoas carrega esse tipo de intoxicação há muitos anos ou seja a o tóxico já tá lá no órgão alvo há muito tempo e existem vários métodos naturais para fazer esse tipo de desintoxicação de destoxificação e isso você aprende no curso de naturopatia da faculdade indústria da saúde brasil você vai aprender como tratar como tratar esse tipo de coisa e também como prevenir esse tipo de intoxicação usando métodos naturais usando as plantas medicinais usando as vitaminas os minerais para ajudar você a se livrar desses metais pesados e também para ajudar você a não deixar que esses metais pesados eles se acumulem no seu corpo o curso de naturopatia da faculdade indústria da saúde brasil tem uma duração de dois anos nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas as terapias complementares alternativas você vai usar métodos naturais para resolver problemas de saúde e o principal para prevenir as doenças para fazer esse curso você não precisa ter uma faculdade uma universidade ser graduado esse curso é um curso de extensão acadêmica mas no final desse curso você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior podendo atuar na área da saúde natural como um profissional da naturopatia a naturopatia é uma profissão você vai se tornar um naturopata que é o profissional que utiliza a naturopatia para promover a saúde dos seus clientes pacientes tá e a naturopatia tá lá no cadastro brasileiro das ocupações que aí o cadastro brasileiro onde estão as profissões que são permitidas no Brasil você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural essa é a sua oportunidade não importa a sua idade se você aprender a usar métodos naturais com certeza você vai promover a saúde tanto em você quanto naqueles que procurarem o seu serviço então não perca tempo liga no telefone que tá aqui embaixo no seu vídeo que é o WhatsApp você pode mandar também uma mensagem no WhatsApp e fale com o PHD o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia daqui a dois anos você já vai estar aí com seu certificado em mãos podendo atuar na área da saúde natural como um profissional